Bem vindo ao canal Padawan GAMEPLAYERS que fala com vocês é o Padawan, é o negócio seguinte galera, estou aqui de volta, GTA V show de bola, estou trazendo aqui a nova DLC, nova atualização, Bikers, os motoqueiros né, bom vamos ver aqui o que nós temos de novidades, vamos ver aqui, não temos aqui na internet, internet maravilha, tem muita coisa, tem muita coisa, eu vou mostrar para vocês aqui, a Legendary Motors, quer ver? Olha, tem uma nova bike aqui, quase um milhão, interessante, interessante, é novo aquilo ali, a moto ali é nova, aqui tem alguma coisa nova, opa, isso aqui, não, aqui não é nova não, a nova está só lá em cima, bom tem essa moto nova aqui, Shitsu, vamos chamar de Shitsu né, Shitsu Kassil, the parts of bikers, dos motoqueiros, show de bola, aqui ó, aqui ó, vamos ver aqui, vamos ver esse aqui ó, aqui pode ter, caraca, olha aqui pode ter, aqui tem, olha, olha a Shitsu, mais fraquinha, temos a Nagasaki, maneiro, olha essa aqui, o Western Zombie, que irado, essa moto aqui, vou pegar toda, deixa essa aqui, não vale né, olha essa que lindaça, caraca, caraca, moto pra cacete, vamos ter que comprar tudo e tomar tudo, putz, olha essa aqui, o Western Zombie, maneiro, é maneiro, é baratinha, mas é maneiro, bom, estamos vendo aqui, gostei dessas aqui, as motos, vamos agora fazer o seguinte, vamos vir aqui direto, e comprar o nosso motoclube, é aqui ó, Los Santos Ford Closers, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui, de mais maneiro, vamos ver o preço bom, R$ 450,00, R$ 495,00, deve ser o maior, R$ 495,00, vamos nesse, e a perto dos meus edifícios ali, meus apartamentos, vamos comprar esse aqui, vamos comprar, e caraca, eu posso escolher, mural, não, não quero esse aqui, ah, club emblema, eu quero emblema do meu club, os dados, os dados, os dados vão rolar, ah, eu posso, vamos lá, posso escolher, vamos lá, esse tá bem legal, esse tá bem legal, esse tá bem maneiro, pô, tem maneiro em cara, bem maneiro, vamos botar esse aqui ó, vamos botar esse aqui ó, caveirão, pô, nem sei cara, esse aqui é muito brazuca né, vamos botar esse aqui, esse aqui tá bem legal, olha esse aqui, vamos lá, style, vamos no style agora, style A, style B, acho que eu gostei mais do outro, epa, front option B, esse aqui tá detonadão né, eu gosto de negócio mais refinadinho assim ó, ah, negócio mais refinado, eu gosto de negócio mais refinado, nada de vagabondagem não, clube emblema, clube emblema, já tá aí, os dados vão rolar, clube name, clube name, vamo lá, vai se chamar Padawan, Padawan, Motoclube, Motoclube, Motoclub, não dá não? Ué? Ah, droga, Padawan Club então só, pronto, Padawan Club, ok, posso escolher a fonte cara, que maneiro, vamo ver, as fontes que a gente tem, Padawan Club, bem maneiro cara, fonte pra cacete, gostei dessa, vamo aí, essa aqui, vai se cozinhar, branco, vermelhão, acho que o branco fica mais maneiro né, vamos no branco, aí, gun locker, eu tenho armário de armas, claro que eu quero, 312 mil pelo armário de armas, eu vou roubar o outro, eu quero customizar, eu quero poder customizar, que isso caramba, que assalto, vamo comprar essa bosta, roubo do cacete, vamo comprar, é meu, tá aí ó, purchase panel, eu quero set way point, set way point, vamo lá, return to map, comprei, muito bem galera, muito bem, chegamos aqui, pelo que tá indicando aqui, é aqui, tá horrível esse lado de fora né, vamo aqui então, deve ser aqui, vamo lá, chega o nosso motoclube, motoclube assim mesmo, nessa porcaria assim, meio esculhebada mesmo né, avião cor de motoqueiro bonitinho, não tem né, alha lá, pala dão que eu botei de bonitão, machô, não sei porque cara, tinha elegendo aqui, agora não tem legenda, essa porcaria, Não é assim que o GTA sai com configuração toda hora, não sei porque sai essa bosta. Ó, minha fotinha de presidente aqui do BDS. Olha lá, a hierarquia. É, hierarquia, hierarquia, isso aí. É, isso aí, cada um tem suas responsabilidades. E aqui é bom pra botar organizado por causa dos... Jobs to Jobs, cara, que maneiro, show. É, show, isso aqui é pra poder organizar. E aqui é a área de turmaje. Ah, show de bola deste aí. Bike Shops que eles chamam, Bike Shops. Legal, maneiro, mas cadê a legenda? Por que tem muita legenda? Ih, tem armário de árvores. Como é que o pessoal fala? Um tropeleite amando da reserva. Reserva de armamento. Ó o Pernod. Ah, maneiro. Olha que irado. Tá bem organizadinho, bem organizadinho. Sensacional. Tá bom. Tá bom, a gente se mantém em contato. A gente se mantém em contato. Obrigado, comprei de você. Eu vou gostar do lugar. Vou dar uma olhadinha agora. Muito bem, vamos dar uma olhada nesse lugar aqui. Caramba, muito cheio de cerveja. Quanto louvado, caceta. Não, nada de bom, isso faz mal à saúde. O lugar é meio zoneado em. É de motocicleta, tem uma guitarra ali no cantão. Um violão na parede. Umas fotos ali. Minha fotinha ali em cima. Tá, beleza. Vamos ver aqui primeiro. Sofazinho aqui é maneirinho. Não quero sentar não. Bem garçonete realmente de bar. Tem uma jukebox aqui. Vai pra mexer? Vai pra mexer. Vamos ver. Vou botar o dinheiro aí. E eu tenho que botar o dinheiro ainda. Eu sou o presidente, eu tenho que botar o dinheiro. Não vou botar, não dá pra tocar nada não. Vamos ver aqui. Não quero usar jukebox. Dá uma dose aí. Dá uma dose. Dá uma dose. Eu tenho que pagar? Você não vai me agradecer amanhã. Deixa eu ir comigo. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Vamos ver qual é que tá rolando. Opa! Show! Ah! Aqui ó. Aqui é onde o coro come. Olha a minha motinha tá aqui. Shitsu. Maneiro hein. Olha. Sala de ferramentas. Gostei. Pneuzão aqui. Os barris. Vamos usar as armas aqui. Maneiro. Deixa eu ver se tá apertando essa porta aqui. Dá pra entrar. O PCzinho aqui. O PCzinho é pra que que é? Vamos sentar pra ver se o PC faz alguma coisa. Vamos ver se faz alguma coisa no PC. Com todo lugar aqui de motoqueira. Tem que ter mais bônus aqui. Mais parte. Ah! Pra poder acessar eu tenho que estar numa sessão pública. Bom. Tudo bem. Então vamos levantar porque sessão pública é Florida. Sessão pública é Florida. Pô. Isso aqui é uma cama? Não. Mentira que dá pra deitar nesse troço aqui. Que bosta. Cara. É melhor deitar no chão. Isso aqui cara. É do exército? Cara. Pode dormir aqui. Que bosta essa cama em. Olha isso. Bom. Travesseirinha é bom. Mas a cama é uma bosta. Opa. As armas aqui. Customize ou é. Dá pra customizar cara. Olha os rifles. Pô. Maneiro. Dá pra customizar as armas. Legal. Interessante. Vamos ver aqui. Aqui tem mais alguma coisa. Olha. Olha que tem essa. Vamos ver o que está a fazer aqui. O que é? Acesso do veículo. Ah. Aqui eu posso. Ah. Aqui é pra mudar a posição né. Da minha moto. Tá bom. Beleza. Legal. Legal. Interessante. Tem mais uma portinha aqui. Vamos ver o que é essa portinha aqui. Ah. A sala de reunião. Beleza. Pra poder achar aqui. Tá. As missões. Sem problema. Aqui tem mais alguma coisa. Esse doido aqui. Esse cara queria ser um mecânico né. Maneiro. Maneiro. Galera. Bom. Vocês viram aqui o motoclub. Padawan club. Na verdade. Mais uma porta. O que é essa porta aqui? Ah. Saída. Não. Tem uma porta ali. O que é essa porta aqui? Não é porta não. É geladeira. Não é geladeira. Ah. Então beleza. Não. Tem mais uma porta aqui. Calma aí. O que é isso aqui? Caraca. É o banheiro. Que nojo esse banheiro. Pelo amor de Deus hein. Tá horrível esse banheiro. Tem aquela mijadinha ali no chão. Não tem porta. Para dar uma barrigada. Que nojo esse vaso sanitário. Também né. Os motoqueiros. Podiam ser muito diferentes. Podiam ser limpinho. Mas como eu sou motoqueiro. Bom galera. É isso aí. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Tem mais coisa vindo por aí. Tem várias. Pô. Amado. A LC foi grande pra caramba. Vamos começar a tornar as motos aí. Trazer pra vocês. Beleza? Trazer outras coisinhas também. Valeu galera. Agradeço a sua audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Fui.